Item 14, processo 48.523.85.2013.68, recurso administrativo interposto por fornos centrais elétricas da S.A. Em face do autoinflação 65 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização na solicitação São José, sendo avaliadas as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e sua conservação. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Obrigado. 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 Furnas foi fiscalizado no período de 21 a 23 de maio de 2013 e teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e subestação São José e a sua conservação, conforme estabelecido na Lei nº 8987, de 1995, nas normas de regulamento pertinentes e no contrato de concessão nº 62, de 2001, celebrado entre União e Furnas. Foram registrados quatro não-confirmidade e cinco recomendações, constando o relatório de fiscalização nº 115, integrando do termo de notificação nº 104, de 2013. Em 23 de maio de 2013, Furnas se manifestou ao TN, por meio de carta protocolada da ANEL nessa mesma data. Em 18 de agosto de 2014, a SFM emitiu um alto de infração nº 65, recebido por Furnas em 26 de agosto de 2014, apenando a empresa pelas não-confirmidade NC1 e NC2, no valor total de pouco mais de R$ 2.300.000,00. E essas foram enquadradas nos incisos 14 do artigo 6 da 63. Em 5 de maio de 2014, Furnas protocolou o recurso administrativo tempestivamente na ANEL por meio de carta da mesma data, em que requer o acolhimento integral do recurso, hora de impetrada, com a consequente revogação da multa imposta e extinção do precedente processo administrativo por município. E não sendo acatado esse pedido, o que se alimite apenas a tira de argumentação, que requer a redução da penalidade de imposto, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em 16 de setembro de 2014, a SFI analisou o recurso administrativo por Furnas, oportunidade de que foi mantida a multa aplicada. Em 6 de 10 de 14, fui sorteado diretor relator, é o relatório. Procuradoria. Esse é mais um caso que nós não manifestamos formalmente, então a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser emitido pela diretoria. Então, a NC1 é a não realização de revisão geral nos disjuntores da Subestação São José, em relação ao que prescrevia a versão 2008 do Manual Técnico do Campo. E esse manual, em suma, determinava a necessidade de realização de revisões gerais nos disjuntores da RC São José, com periodicidade de 24 anos, ou quando o número de operações atingisse 2 a 4 mil operações. E a NC2, uma série de anomalias envolvendo aspectos de segurança patrimonial, avalizamento de transformador, disjuntor, defeitos em vetorinha de sistema de arrefecimento de transformador, caixa de equipamento, denificado, pintura, corrosão em equipamento, anomalia em estrutura, anomalia sem registro de sistema de gestão, anomalia envolvendo aspectos de segurança, ausência de identificação de insincionadoras, divergência da identificação de insincionadoras em relação ao nível de tensão e outras, o que isso pode levar a uma operação inadequada. E, de início, cumpre registrar que o recurso protocolar para o Furno me enche os pressupostos de adicionabilidade, conforme destaca a SFE. E na não conformidade de NC1, que se refere à pendência de Furno para realizar revisão geral nos disjuntores de São José, que estava prescrevendo no manual técnico de campo da própria condicionária, versão 2008, determinava, então, a necessidade de periodicidade de 24 anos. E, na medida em que a maioria dos disjuntores de 550 KV e 145 KV da subestação São José foram energizados em 1990, considerando tal critério, deveriam ser submetidos à revisão geral em 2014. E, na avaliação do plano de manutenção realizado pela equipe de fiscalização, com revisão de até o ano 2020, não foi identificada previsão para a realização da revisão geral desse disjuntor. Em sua manifestação, Furno se expõe razões para adotar nova filosofia de manutenção dos seus equipamentos, especialmente para os disjuntores que foram objeto dessa não conformidade. E, de acordo com o funcionário, essa nova filosofia de manutenção, a revisão geral do disjuntor ou sua substituição será realizada sempre que o equipamento apresentar baixa confiabilidade para a função sistêmica requerida, e não somente pelo tempo de operação ou pelo número de manobras realizadas. No entanto, o funcionário não apresentou justificativas técnicas baseadas em dados históricos e estudo fundamentado à alteração de critérios de manutenção. Limita-se apenas a dizer que foi adotado por líder de manutenção centrado na confiabilidade, com periodicidade de manutenção de acordo com as características de cada equipamento. Ou seja, um equipamento que foi energizado em 1990, você ainda é centrado na confiabilidade, é uma preocupação muito grande. Você já tem um período excessivo até de operações desse equipamento, e você deveria ter um tratamento um pouco mais criterioso, já vista que é uma substituição de extrema importância para a região do Rio. Então, o Furnas também não demonstrou índice histórico de falha acompanhada de laudos de engenharia e de manutenção, que demonstra que os disjuntores de 550 e 145 KV da substituição São José não apresentam baixa confiabilidade, e não requerem intervenções para a manutenção devido ao tempo de operação o número de manobras realizadas nos equipamentos. Ressalta a fiscalização que a alteração nos planos de manutenção das constitucionárias sem o devido embasamento técnico, levando em conta dados históricos de falha dos equipamentos, estudo e indicações concretas de adução de novas tecnologias de monitoramento nos causa preocupação, pois a mudança de critério de manutenção, se é correspondente e justificativa técnica, pode prejudicar a confiabilidade dos equipamentos estratégicos para a operação das instalações com o que concorda. principalmente que disjuntor é um dos grandes equipamentos em alto índice de falha, nós temos falhas enormes por conta de disjuntor. Então a não conformidade de NC2, que é o outro caso, é sobre a manutenção da substituição São José, que é uma série de pontos que eu já relatei lá atrás quando li a não conformidade. E em sua manifestação, Furnas apresentou que algumas anomalias apontadas pela fiscalização foram solucionadas e as demais serão irregularizadas dentro do prazo indicado. No entanto, esclarece a SFE que a correção da não conformidade visa adequar a conduta irregular da empresa, evitando assim nova não conformidade e incidência, e não anular a violação já caracterizada com o que eu também concordo. E Furnas solicitou ainda em seu recurso que a penalidade seja alterada para advertência no termo 8º da 6ª, justificando para isso que as infrações são de pequenos poderes ofensivos. Ocorre que as não conformidade N1 e N2 não podem ser consideradas como pequeno potencial ofensivo, uma vez que podem acarretar riscos para a operação da subestação e gerar consequências indesejáveis ao sim. Além disso, Furnas foi autuado por identificar a infração nos últimos quatro anos anteriores ao da ocorrência da não conformidade N1 e N2. No processo administrativo punitivo, 48.500, 28.58.11, e no 48.500, 44.05.2010. E dessa forma não será possível atender o pleito requerente na conversão de penalidade de multa em advertência. E sobre a dosimetria em si, esse é o recurso. Furnas questionaram a razoabilidade e a proporcionalidade da pena aplicada, bem como os valores adotados para caracterizar a gravidade e a abrangência da infração, dos quais foi considerada a dosimetria utilizada no cálculo da multa. Esclarecemos que a dosimetria utilizada até está aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada levando-se em consideração, além da abrangência da gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários. A vantagem é oferida pelo infrator na existência de sanções anteriores e ocorrência de reincidências nos termos do artigo 1516 da resolução 63. Furnas também questionou a utilização do seu faturamento total como base de cálculo na penalidade, alegando que deveria ser considerada apenas a receita da transmissora, decorrendo do empreendimento objeto da fiscalização. No entanto, com a laboratória do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 62-2001, a sua subclausula primeira da cláusula 10 passou a prever claramente o limite de ser 2% do faturamento da constitucional, não apenas receita de vinda das atividades da transmissão, como isso nós já, em diversos pontos, nós já tratamos disso. E a tabela abaixo apresenta o resumo das não conformidades de dosimetria. Então, na verdade, eu estou mantendo exatamente a posição da SFE sem nenhuma alteração. Diante do exposto que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo em intercosto por Furnas, em face ao alto de infração nº 65, lavrado pela SFE, para no mérito negar de provimento, e manter a penalidade de multa no valor de R$ 2.304.179,34. Nosso termo do juízo, dê a consideração exercida pela SFE, valores que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas, em face ao alto de infração nº 65, 2014, SFE, para, no mérito, negar de provimento, no sentido de manter a penalidade de multa no valor de R$ 2.304.179,00, nos termos do juízo de reconstrução exercido pela SFE. Próximo. Próximo. Próximo.